Eu não posso esperar E ainda preciso de 20 Amar o que sente Pra que eu amo você Não, não há, não há E como ela não, não há, não há Eu prometo lhe dar O que você quiser Fazer sim, seu teu homem Tu é minha mulher E vem, vem, tá, vem E minha branca não, não vá, não vá E nem se eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Cê joga nuva tudo a mar Igual você, não há, não há, não dia Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no ato do amar igual você Demorei pra encontrar alguém como você Subi com o saque, subi, me entendi Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Subi com o saque, subi, me entendi Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não E vem agora baby me namora, bora, bora Esquece o mundo lá fora e fica aqui perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não E vem agora baby me namora, bora Esquece o mundo lá fora e fica aqui perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Subi com o saque, subi, me entendi Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Demorei pra encontrar alguém como você Subi com o saque, subi, me entendi Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Não, não Não, não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Não, não Não, não Não, não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Não, não Não, não Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim, não Não, 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 não